8. 10. 13. 14. 16. 18. 19. A palavra de Deus vai ser mentira Como DVD, como CD Mas não mentir antes, não A palavra de Deus é a que recebe você Recebe de graça E de graça você vai acreditar Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu vou fazer assim, ó La, 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 la La, 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 la Oh, my love Oh, com a sua Oh, na, la, 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 la La, 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 la Yes, love I love you Oh, my love you Na, la, la, la La, 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 la La, la, la I'm going to sing now this song, like Pai, eu quero te agradecer Todo mundo em você Tudo que fez por mim Pai, eu quero te agradecer Todo mundo em você Tudo que fez por mim Pai, eu quero te agradecer Todo mundo em você Tudo que fez por mim Pai, eu quero te agradecer Todo mundo em você Tudo que fez por mim Pai, eu quero te agradecer Lá, 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 lá Oh, my love you Oh, my love you Lá, 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 lá Lá, 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 lá Oh, my love you Pai, eu quero te agradecer Todo mundo em você Tudo que fez por mim Pai, eu quero te agradecer Todo mundo em você Tudo que fez por mim Pai, o meu pai Pai, o meu pai Vou me transformar Eu te dou pro meu Senhor Ó meu Senhor Pai, obrigado por Aleluia Quero te agradecer Por que fez por mim Por mim Quero te agradecer Por todo mundo Quero te agradecer Por que fez por mim Por que fez por mim Quero te agradecer Você dá prazer, seu pai Glória a Deus Glória a Deus Muito bom o nome ao Senhor Glória a Deus